Música 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 No meu primeiro filme eu tinha uma cena que tinha 150 figurantes e era um filme de baixíssimo orçamento então a gente ficou preocupado se aconteceu alguma coisa com a câmera, se a câmera parasse, era uma câmera 16mm, velha, antiga se a câmera parasse, se tivesse alguma coisa a gente ia perder aquela filmagem, era o fim do filme então eu conversei com o diretor de fotografia ele conseguiu outra câmera de 16mm e a gente tirou e também fazer um plano ou outro extra da figuração do plano mais geral também porque a gente, era uma estação de trem que a gente só ia ter ela por 3 horas ou 4 e era o fim do filme então a gente foi, acho que foi a única vez que eu tinha duas câmeras num set de filmados eu nunca tive duas câmeras agora a gente está sendo filmado com 3 câmeras olha só eu nunca tive duas câmeras e na verdade tenho pavor porque eu já vou pôr uma é difícil, é e é curioso porque é muito mais trabalhoso, duas câmeras você tem que pensar duas vezes mais e às vezes não dá tempo né sim diz uma coisa, o teu trabalho é ficção e documentário também muito obrigado eu comecei ficção a nossa comecei com ficção o meu primeiro filme é ficção o meu primeiro filme é ficção o meu segundo é um híbrido entre ficção e documentário na verdade eu filmei um documentário e transformei isso numa ficção junto com o Carinha e Luz que é outro diretor lá do Brasil com a direção depois eu vim fazendo ficções mas o meu último filme que é o que está aqui é um documentário o que me interessou muito é uma menina que é a Rita Pestana se calhar que ela fez uma grande publicidade e este teu filme e fiquei interessado porque a música também é uma das coisas que te interessam não é? muito aliás aquele filme que eu fiquei interessado Maracatu Maracatu que é o meu primeiro curto meu primeiro filho assim de tudo é sobre música na verdade é sobre um morro você chegou a ver? eu te mando o link é sobre uma área da periferia do Recife onde tem uma tradição secular que é o Maracatu que é uma mistura de religião afro-brasileira com o Carnaval tem um lado profano né? um lado religioso e eles tocam tambores pessoas potentes uma vez em Lisboa uma moça de Maracatu e nesse mesmo lugar onde tem esses mestres de Maracatu na época há 20 anos atrás quando eu comecei a fazer cinema tinha um grupo de jovens que tinham bandas de punk rock então eram bandas de punk rock e Maracatu convivendo juntos então eu registrei esse momento né? onde esses dois universos viviam no mesmo lugar Recife é uma cidade muito musical e este filme é no Rio ou no Recife? esse documentário que passou ontem aqui esse documentário se chama Estou Me Guardando Pra Quando o Carnaval Chegar e se passa em uma das áreas mais pobres do Brasil que se chama o Agreste de Pernambuco que é uma região pra dentro do Recife né? e lá existe uma cidade que eu passava a minha infância lá minhas férias de infância e agora essa cidade rural que eram pessoas que plantavam milho, feijão e criavam cabras virou a capital mundial dos jeans se produz 20% dos jeans que se consumem no Brasil 208 milhões de peças por ano aquela cidade rural que eu conheci virou uma pequena cidade industrial eu fiquei muito impressionado com isso fui lá investigar isso e descobri que as pessoas lá trabalham sem parar e elas trabalham por conta própria elas são autônomas cada um tem sua produção local em casa e essa ideia que elas são livres porque elas são donas do próprio negócio transformam elas em escravas delas mesmas elas trabalham 20 horas por dia e o único período do ano que elas param de trabalhar no carnaval nos quatro dias do carnaval e aí algumas pessoas que não conseguem ter dinheiro para ir para o carnaval vendem geladeira vendem sofá vendem os móveis da casa o que tem os filhos a televisão para conseguir dinheiro para ir para o carnaval na praia no litoral então é um o título do filme parece que é sobre esse carnaval brasileiro cartão pós-chama no entanto e é sobre o outro lado sobre o que fica na sombra mas tem essa música do Chico Buarque que se chama estou me engordando para quando o carnaval chegar então peguei essa música e ela toca também no filme como um monte como um monte vamos tirar um pouquinho agora eu já falei muito está na hora de você falar me dê um papel o que é que faz uma boa uma boa personagem oh diabo é complicado assim de sintetizar não é? qualquer personagem ou qualquer inspiração de alguma pessoa pode à partida dar um bom personagem um bom personagem tem que se calhar não sei se concordas tem que ter ao mesmo tempo qualquer coisa com que tu te possas relacionar mas qualquer coisa que o torno único e muitas vezes essa é a dificuldade a entusiar não é? estou a dizer o que é que a pensar um bocado naquilo que eu tento pelo menos não é? não sei se consigo ou não mas a mim pronto começaram-me a interessar mais outros tipos de personagens que podem não ser espetaculares que podem não ser muito diferentes de mim de ti as pessoas estão aqui neste café mas que se calhar têm qualquer coisa de única e no fundo é isso que tu queres passar com o filme não é? essa coisa única eu não sei se é um bom personagem ou não algumas pessoas disseram que sim e eu acredito mas no meu último filme por exemplo o senhor o protagonista é uma pessoa absolutamente normal no sentido de que tinha um trabalho que não era nada especial uma casa que não era nada especial um carro que não era nada especial uma situação familiar que não era nada especial estava à beira de se reformar e que por isso se calhar permitia o espectador ter alguma empatia ou perceber mas ao mesmo tempo tinha uma coisa porque sendo muito simples é cada vez mais rara que é ele estava de bem com a vida e consigo próprio e isso tornou às vezes quase perigoso em termos sociais não é? porque todos nós temos questões, problemas temos também uma grande cultura individualista que leva à insatisfação e este tipo não este tipo estava de bem com a vida e isso se calhar hoje em dia é quase o mais perigoso para os poderes é alguém que está não é? tem um ponto de vista privilegiado eu não estou a dizer que seja um bom personagem estou só a dizer aquilo que que eu tento procurar quando estou a construir os personagens agora estou a falar dos protagonistas é curioso você falar isso porque estar de bem com a vida e existe, não sei se eu tenho se eu estou falando algo errado mas existe a cultura portuguesa principalmente as pessoas de maior idade uma tradição em reclamar sobre a vida não é? então se é o português que está de bem com a vida fica ainda muito mais único é, exatamente tens toda a razão nós somos um país nós e creio que muita parte da Europa Ocidental sim se calhar com a exceção de Espanha nós somos um país que tem uma coisa boa que é também insatisfação também gera desenvolvimento mas somos ótimos a queixar-nos nunca é tipo do rico ao pobre não há aí é transversal em Portugal sinceramente também não é fácil porque não há é verdade nós vivemos num mito tropical em relação à Europa não é? porque estamos no sul da Europa etc mas somos um país atlântico nós temos três meses de verão e não temos sequer casas construídas para o inverno passamos mais frio dentro de casa em Portugal no inverno do que em Berlim sim eu passei o inverno em Berlim passei o inverno em Portugal passei mais frio em Portugal e essa é feita para mim porque eu não sou um grande cinéfilo eu não estudei cinema claro vejo filmes e tenho interesse nos filmes até mais ditos de autor ou isso não é? mas o cinema não é uma inspiração para mim nunca foi é muito mais a música eu gosto mais do que cinema curiosamente e pronto e situações obviamente da vida que se observam mas pronto eu queria só dizer isto não é muito curioso porque assim quando eu vou participar de conversas ou da aula às vezes ou consultoria eu falo muito de exemplos da música brasileira citações de pedaços de música citações de músicos que eu admiro e um dia alguém falou para mim mas por que você fala tanto de música? assim, eu sou do Nordeste que é uma região muito musical e eu acho que também tem uma coisa o Brasil é a música é a arte por excelência do nosso país né eu acho que a música é a grande arte do Brasil não sei se a na Inglaterra você tem a literatura e com Shakespeare no Brasil a gente tem a música né eu acho que a grande nossa grande arte é a música eu acho que a gente tem que se inspirar muito aqui em Portugal sente-se muito por exemplo a música feita cá temos sempre um complexo na inferioridade em relação a a sons mais hegemónicos pronto, anglo-saxónicos sobretudo e até temos esse complexo em relação ao Brasil que eu acho que é justificado porque há uma coisa curiosa eu acho curiosa que é é muito difícil escrever canções em português de Portugal e o português do Brasil ou brasileiro se quisermos chamar é muito mais plástico é muito mais integra qualquer qualquer novidade que haja no vocabulário transforma-lo em verbo foneticamente é mais aberto e mais marcado que também é muito mais dado a canção não é do que o português de Portugal é claro que temos a gente já fala cantando sim oi tudo bem como vai estar cantando muito mas depois para encaixar digamos no modelo de canção popular que se instalou é muito mais eu não digo que seja mais fácil acho que é mesmo mais fluido e a música brasileira já influenciou o seu trabalho? já 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 logo o primeiro curta o primeiro curta tem uma citação de Tom Zé olha o ritmo é o som de Deus desidratado Tom Zé magnífico né esse também é um gênio de frases maravilhosas que eu sempre e pronto olha por exemplo esse curta que é o primeiro foi o primeiro que eu fiz o rapaz está muito mais inspirado no universo musical aliás o protagonista durante o início do filme durante o filme todo durante o curta faz um rap só está pronto para a música de genérico final mas ele está a fazê-lo durante o filme e vemos e pronto e não só a maneira de pôr a música no filme mas às vezes inspirações para diálogos como esse por exemplo esse que eu usei do Tom Zé também há outros que são mais obscuros em que a inspiração veio de uma música mas depois não está patente no filme não é? havia aliás uma coisa um episódio engraçado para o meu primeiro longa eu queria uma música do Tom Zé e o meu produtor comprou-a e eu tinha uma cena para usar e depois eu filmei a cena e percebi que não podia usar a música porque a música estava a dizer o que as imagens estavam a dizer porque eu inspirei-me na música então achei que era mais com mais dá menos era redundante e então usei a cena construímos nós, a banda que eu tinha na altura uma sonoplastia para a cena mas não usámos a música que a inspirou eu sou das pessoas que acreditam que a vida ainda é mais importante que o cinema claro vou ler o que me calhou para te perguntar acho que é só para te perguntar pergunte-me pode a presença da música num filme ser um objeto narrativo? claro, tudo tudo engraçado porque esse filme que eu acabei de mostrar é um filme sobre um ritual indígena em que os filmes, o registro audiovisual está baseado nos cantos e esses cantos, eles entrando em contato com o registro desses cantos faz com que a vida retome é o ritual que faz eles manterem o mundo em equilíbrio e girando então a música é o centro esta pergunta faz todo sentido trabalhando com os realizadores indígenas eles falam muito desse tempo que o cinema permite de imersão por exemplo, estava conversando essa semana com um jovem realizador Guarani e ele fala o tanto de preconceito que existe em relação aos índios mas quando você para para ver um filme você se dá um tempo de mergulhar naquele mundo e naquela cosmologia, naquele tempo, naquelas palavras e há um momento de conexão que talvez as pessoas mais sensíveis podem se sentir conectadas e se aproximar desse universo e eu acho que isso serve para todos os temas o cinema tem um tempo e tem um som e tem uma textura que te permite se aproximar de um objeto de um mistério de uma questão que às vezes estranha para você então é uma ferramenta muito poderosa de desfazer esses nós eu fui a notadora durante muitos anos às vezes ainda faço algumas curtas longas já a menos e houve uma longa que para mim foi assim super... fora que um dos atores a realizadora decidiu que ele já não fazia mais o papel então tivemos que refazer todas as cenas os contracampos da cena com um novo, com uma pessoa nova assim de um dia para o outro e foi super engraçado e esse o autor filmava sozinho? não, imagina... os outros atores refaziam a cena com eles? sozinho? olhando para um armário? ah, conheço só os planos em Capsura e houve ali uma semana só para refazer os planos da... olhando apaixonado por uma gaveta numa posição bem confortável mas depois estávamos sempre a ver as folhas da anotação para ver como é que tinha sido o plano anterior filmado há não sei quantas semanas atrás para o novo ator fazer pronto, foi assim... uma vez eu fui fazer um filme de um... ah, um grande cineasta baiano do cinema de invenção Edgar Navarro e ele... a gente foi... era a minha segunda diária de filmagem e eu terminava por uma cena de suicídio eu tinha que pular de uma janela e... então a gente instalou a... a... o colchão debaixo da janela onde eu tinha que pular e eu fiz os testes antes coloquei no lugar certo e fiz a cena uma, duas, três, quatro, cinco vezes tudo bem depois eles colocaram a câmera do lado de dentro para fazer do... do contraplano e... eu acho que... alguém achou que o colchão não estava no lugar certo e aproximou muito da janela então no momento em que eu fui pular eu me dei conta de que eu ia bater com a cara no chão porque o colchão estava muito curto então eu fiz um movimento assim para... para defender meu rosto, né? e tive uma... uma lesão muito séria no pescoço que parece que acontece muito com mergulhadores e acidentes de carro que é justamente esse chute para trás e... e... desloquei a clavícula e rompi três ligamentos do pescoço e aí aquela situação filme todo o dinheiro todo mundo uma das atrizes principais machucada e... ainda fiz mais uma vez porque não valeu porque eu fiz esse movimento ainda fiz mais uma vez machucada e depois me levaram para o hospital tem que ser tão difícil para um ator e tu que foste atriz pergunto fazer um... um papel de uma besta de uma pessoa execrável tem que amá-lo tem que amar? tem que... um pedófilo estuprador meu Deus... eu acho que o único jeito de atuar bem é amar seu personagem é difícil, né? já te calhou algum... algum papel? não um papel que talvez eu abominasse moralmente enquanto pessoa não mas teria um dilema, não? é o mesmo como amar um... uma pessoa que moralmente nós temos... não sei, mas eu acho que a coisa que mais atrapalha a atuação é o julgamento é... não só a atuação mesmo realizar, não é? eu já fiz um papel de que eu não gostava muito jovem assim e eu vejo e eu vejo o meu comentário sobre aquilo enquanto eu atuo talvez as pessoas não vejam foi uma aprendizagem tua é... percebeste que não poderias ir por esse caminho estou atuando e eu vejo eu ao meu lado comentando sabe? o que eu estou fazendo e criticando criticando o diálogo criticando a situação e quando eu vi isso foi um aprendizado muito grande pra mim assim, eu falei se eu aceito fazer uma coisa eu tenho que fazer de uma forma completa inteira assim se não, não faço porque se não, nunca vai ser uma boa atuação pois porque no fundo estavas a defender o teu ponto de vista inconscientemente como quem diz eu não concordo com o que a personagem está a dizer eu tenho um grande mestre ator que é um grande ator do teatro de Soleil na França o Maurice do Rosier e e ele fala muito muito disso assim a única possibilidade é mergulhar é é mergulhar sem julgamento é e ele diz que os que os atores são as criaturas mais vaidosas e mais humildes do planeta porque você precisa ao mesmo tempo emprestar de fato a sua voz a sua alma o seu corpo para um outro que não é você sem restrições a sua alma uma irmã e o seu corpo é rar para um outro que a sua alma que